Da última vez, a gente queria fugir da granja. Só que dessa vez... A gente quer invadir! É uma missão impossível. Fogo. Tem a pequena questão da cerca elétrica. As topeiras armadas ativadas por câmeras. E os patos explosivos com sensor laser. O lugar é impenetrável. É, e não tem como invadir. Vamos lá, pessoal. A hora é essa. Não, tudo bem. Eu fui antes da gente sair. Agora que passaram os aperitivos... É hora do prato principal. É ela. Bem-vindos ao futuro. É hora do prato principal. 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 Obrigado.